Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então fazendo mais um vídeo sobre dicas de saúde, dicas dos meus hábitos para estar sempre bem, numa série de vídeos que eu chamo de hábitos para uma vida saudável. Eu sou Noli Moreira, músico e terapeuta. Eu vou falar um pouco hoje sobre as doenças, as doenças em geral. Por que as doenças acontecem? Em todo o adoecimento existe uma carência nutricional. O grande pai da medicina moderna, na antiga Grécia, chamado Hipócrates, já dizia há mais de 2.400 anos, faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento. Então, tudo está nos nossos hábitos. A nossa saúde depende dos nossos hábitos alimentares, espiritual, mental e no que a gente come e bebe. Causas das doenças. toxinas, desnutrição, estresse, infecções, poluição e por aí vai. Essas são as principais causas das enfermidades. Nós podemos evitar as enfermidades, mudando nossos hábitos. Porque eu sempre digo que na vida não há prêmios e nem castigos. Na vida existem somente consequências da nossa forma de agir, dos nossos atos. Então, tudo depende de nós. Eu sempre digo, alimente-se com alimentos saudáveis, faça uma atividade física, que pode ser qualquer atividade, sempre em movimento. Nós não somos da terra, nós estamos na terra para aprender, evoluir e melhorar. Então, tudo está em nós. Procure aprender e, com isso, a gente aprende e também aprende a se cuidar. Tudo está em nós. Repetindo, então, a alimentação. Em todo o adoecimento existe, como eu falei no início, uma carência nutricional. Procure manter a mente em paz, fugir de alimentos industrializados. Busque sempre alimentos naturais. você pode fazer uma horta na sua casa e comer aquilo que você plantar. É uma dica, uma sugestão. E assim nós vamos ter saúde, paz, amor no coração. Então, hoje a dica é essa. Fuja das doenças. Procure manter a sua mente tranquila, limpa, limpa e procure comer certo e fazer qualquer atividade física. Tudo está em nós. O nosso corpo foi feito para se regenerar sozinho. Todos os dias morrem e nascem novas células no nosso corpo. Então, a dica de hoje é essa. Cuidem-se, mantenham o teu terreno biológico sempre saudável. Porque a doença só entra onde ela acha brechas. Se nós tivermos o nosso terreno biológico saudável, a nossa mente saudável, dificilmente as doenças chegam até nós. Então, hoje é essa dica. Obrigado, obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. E convido, como sempre, que as pessoas que ainda não são inscritas no meu canal se inscrevam, porque são vídeos simples que trazem dicas positivas. Se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações e compartilhem. Vamos levar coisas boas a todas as pessoas. Diga o seu like, comentem, comentem se você gostou, comentem como são os teus hábitos, coloquem sugestões. Obrigado, então. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Saúde a todos. Paz e amor do coração. Gratidão. Namastê. Amém. Amém.